Impacto nas gerações futuras. Muitos dos fãs que cresceram assistindo a ALF, introduziram a série a seus próprios filhos, transmitindo sua paixão pela série para as próximas gerações fandom ativo. O fandom de ALF continua ativo, com comunidades online onde os fãs discutem teorias, compartilham arte e organizam eventos temáticos cosplay de ALF. A ALF é um popular tema de cosplay em convenções e eventos de cultura pop, com fãs vestindo-se como adorável extraterrestre revistas e gibis. A ALF também foi apresentado em revistas e gibis, expandindo ainda mais o universo do personagem.